Nelson Barbosa assumiu hoje o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A frente da pasta disse que vai priorizar o ajuste fiscal, ampliar os investimentos e manter o aumento do salário mínimo acima da inflação nos próximos anos. Nelson Barbosa assumiu nesta sexta-feira o Ministério do Planejamento no lugar de Miriam Belchior. Ele foi secretário executivo do Ministério da Fazenda no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff e participou da equipe econômica do governo do presidente Lula. Ao receber o cargo, o novo ministro reforçou a necessidade de ajuste fiscal para retomar o crescimento da economia e disse que vai trabalhar para aumentar os investimentos no país. Em paralelo às medidas de equilíbrio fiscal e orçamentário, trabalharei também em medidas de aumento do investimento e elevação da produtividade de nossa economia. O Ministério do Planejamento continuará a ter um papel central na coordenação dos programas de investimento do governo federal. Ao programa de aceleração do crescimento, ao programa Minha Casa Minha Vida e às parcerias público-privadas, se somará a coordenação do programa de investimento em logística em uma ampla agenda institucional de estímulo ao investimento de longo prazo. O novo ministro do Planejamento também disse que vai manter o aumento real do salário mínimo. No salário mínimo nós vamos enviar ao Congresso no momento oportuno. Na regra atual ainda vale para 2015, acabou de ser editado um decreto com a base na regra atual que fixou o salário mínimo de 788 reais e nós vamos propor uma nova regra para 2016 e 2019. Continuará a haver aumento real do salário mínimo. Também nesta sexta-feira, Carlos Eduardo Gabas assumiu o cargo de ministro da Previdência Social no lugar de Garibaldi Alves Filho. À frente da pasta, o novo ministro disse que vai controlar gastos e corrigir distorções para garantir a sustentabilidade da Previdência. A sociedade é dinâmica, há sim uma transição demográfica e nós precisamos ajustar as regras de acordo com a evolução da sociedade. Então isso não exige uma ampla reforma imediata sob risco de quebrar a Previdência. A Previdência não tem nenhum risco, a Previdência é sustentável, mas como eu disse no meu discurso de posse, nós precisamos planejar porque é uma política de longo prazo. Então as mudanças para o futuro têm que ser planejadas agora e nós discutiremos todas essas mudanças com a sociedade. E também hoje foi anunciado o nome da nova presidente do INSS, Eliseth Berchiol.